Olá gente, bom dia para vocês. Nós vamos fazer hoje, eu tenho muitos pedidos de sabão de sal diferente, né? Porque eu fiz o sabão de sal com amaciante, né? Só que hoje eu novamente não vou fazer com amaciante porém eu vou estar fazendo ele com cloro, para que ele possa também ser lavado, não só ser usado para louça mas também para roupa, para clarear, porque as pessoas gostaram muito e ele realmente faz um bom efeito, tá? Então eu vou colocar 350 gramas de soda cáustica, 150 para cada litro de óleo, tá? Eu ganhei esse galãozinho aqui, me deixaram aqui e o óleo parece ser limpinho, então eu já vou, daqui a pouquinho vou estar bem limpinho, bem clarinho o óleo, vou até mostrar a vocês o que eu coloquei agora ó, mas antes disso nós vamos colocar a soda para dissolver, aqui eu tenho uma água, 200 ml de água com 3 colheres de sopa de sal, tá? Eu vou colocar aqui, eu estou de máscara, vocês coloquem gente, se afastem eu tenho mais água ali, aí o que que eu observei, ó? Ficou esse restante aqui de sal, ó duas opções, eu coloco aqui, mas como eu tenho cloro para colocar, né? Então eu vou deixar aqui, ó, já vou fazendo essa mistura aqui o bom aqui não solta aqueles gases tão forte, quando a gente coloca assim o sal diretamente não tá, porque a água tá quente e essa soda tem uma facilidade muito grande de dissolver então aqui nesse pote aqui, eu vou colocar 300 ml de cloro, tá? Também para a gente poder terminar com esse sal aqui eu vou tirar essa colherzinha, eu vou colocar essa aqui, tá? esse potezinho meu aqui é de medida é por ml, então vocês vão poder ver que eu vou mostrar direitinho certamente vocês não estão vendo que eu tô na lateral tá? Mas eu vou mostrar a vocês aqui, ó, 300 ml ficou até um pouquinho mais abaixo, mas eu vou colocar e vamos mexendo a soda é cloro, tá gente? não é água sanitária é um alvejante nós vamos fazer um sabão de sal alvejante quero agradecer a vocês mais uma vez a compreensão por eu não estar colocando vídeos direto, tá? meu papai acabou mais uma vez saindo aqui de ambulância agora 6 horas da manhã ele acabou passando mal então eu vim fazer receita eu tô com essas receitas, mas não tô conseguindo fazer então como ele saiu um pouquinho se Deus quiser ele vai voltar pra casa vai receber o tratamento que ele precisa ó, esse barulhinho que tá fazendo, gente é dessa, aquela meia ásperazinha, tá? então a soda já está dissolvida nós vamos colocar agora os 3 temos um convidado aqui que não foi chamado e eu vou tirar ele daqui pronto, tirei agora nós vamos colocar os 3 litros de óleo, tá? 1 2 ó, se não vem tá um pouquinho sujo, mas não dá pra matar não 3 eu vou colocar logo uns coelho ó, vocês estão sentindo, ó tá vendo aqui? o sal quando ficou, ó então eu vou colocar o cloro e vou dar uma batida por mixer rapidamente pra ele não ó, esse barulhinho que vocês estão vendo aqui é o sal que virou aqui, ó pra você fazer assim olha a cor dele como é que ficou branquinho ó, tá vendo só, ó não se preocupe com isso aqui, tá? a gente vai bater agora com o mixer aí você vai perguntar, André, eu não tenho mixer aí você vai perguntar, André, eu não tenho mixer e depois que eu vou colocar o sal, eu vou colocar 200ml de água de água pra dissolver a chora, água só um pouquinho amornada eu vou batendo aqui, gente, já volto gente, olha só, já chegou no ponto, quando chega no final, bata-se por cima, porque engrossa mais eu vou deixar um doce de leite não muito grosso vocês sabem que eu não gosto pra que o sabão fique com aquela plástica bonitinha, tá? então nós vamos colocar dentro da forma essa forma aqui é um pouquinho maior ó, não vou deixar engrossar muito vou puxar pra cá então como eu disse, se você preferir colocar, não tiver como dissolver você ao invés de colocar o sal na água, como eu coloquei de início você pode colocar o sal depois, mesmo sem dissolver na água só você colocar as colheres, tá? ou então você coloca no início só 100ml de água e depois dissolve o sal, as 3 colheres de sal, tá? e mais um pouquinho de água e acrescenta então são 3 litros de óleo 350 gramas de soda em escama, 99, tá bom? 3 colheres de sal e 300 ml de cloro são sabão de sal alvejante então, gente, vai ficar lindo o nosso sabão tá? agora eu vou deixar ali vou fazer a minha limpezinha aqui nele aqui na minha forminha tá? mas daqui a pouquinho ele já vai estar no ponto se Deus quiser, tá? então aí a gente vai voltar e vai saber o resultado ok? um beijo bom, gente estamos aqui agora com o resultado do nosso sabão de sal alvejante, tá? eu deixei ele passando uns dias não tive tempo de desenformar logo vocês devem ver assim, ó tem algumas gotículas aqui de água e ele sobe, tá? então nós vamos agora ver o que a gente consegue tirar aqui se ele tá solto, se não tá solto se não tá solto, a gente vai soltar ele também é aquele sabão rentável por quê? porque como ele tá rígido ele dura mais ó e eu deixei passar muito tempo faço questão de tirar aqui e mostrar a vocês ó então ele se despedaçou porque ele é bem rígido então se deixar passar o tempo a gente não consegue cortar mas eu graças a Deus consegui cortar boa parte dele sem que ele se dissolvesse ele é muito bom, gente pra fazer sabão em pó muito bom vamos ver essa barra aqui se a gente soltei então aqui vocês veem a plástica deles o pedacinho que sobrou que soltou a gente coloca dentro da bandeja pra juntar no saquinho pra gente fazer detergente ou o próprio sabão em pó como eu falei pra vocês ó tá vendo aqui ó que ele mina um pouquinho de água em cima ó por dentro tá aqui então a plástica dele vocês estão vendo como é que tá é o nosso sabão de sal alvejante ele foi feito com cloro gente tá lógico que vocês ouviram falando isso no início do vídeo tá ó eu deixei justamente mais um pouquinho pra ver se ele é minar mais água não minou deu certo aqui ó tá vendo só aqui em cima mesmo ele tem mais ou menos uns 5 dias que eu fiz geralmente no dia seguinte eu já estou é desenformando mas como ele eu botei cloro e bicarbonato dá essa esse como é que eu posso dizer essa reaçãozinha né é tipo o vênish quando a gente faz que sobe aquela água né então olha essa barra aqui como é que ficou bonito ó não sei se vocês estão conseguindo ver e gente eu já coloquei o vídeo da cenoura do sabão com cenoura pra quem não entendeu eu acho que o título ele diz por si só eu fiz um sabão recheado é igual um simbolo recheado eu só que eu rechei ele com cenoura eu não rechei ele com doce porque não dá pra colocar né então tem algumas pessoas que estão pensando que o sabão tá errado não ele não tá errado não eu queria fazer aquilo que eu fiz mesmo que é o sabão é de de bicarbonato vocês veem que tem aquelas duas listinhas nele eu vou até pegar ali pra vocês poderem ver vocês sabem que eu não sou boa de arrumação né gente vou colocar um com traseirinho pra lá pra vocês poderem ver a plástica dele e eu vou pegar aqui o de de cenoura aqui pra que vocês possam ver vou pegar na verdade duas barras porque aí vocês vão poder ver melhor o que que eu quis quis fazer deixa eu aumentar um pouquinho pra vocês possam me me enxergar aqui ó não tem nada de errado se é o recheio ele tá aqui no recheio ele é o recheio ó a cenoura é o recheio aqui tá o sabão aqui é o bicarbonato que fica durinho tá ó e aqui tá o recheio ó já tá sequinho já tá sequinho é só esperar agora o tempo de cura não saiu nada errado o que eu botei no título é o que tinha que sair sabão sabão com bicarbonato recheado com cenoura tá gente então essa é a explicação que eu queria dar a vocês porque algumas pessoas já estão colocando e estão perguntando se pode colocar é não tem medo daqueles gases com certeza deve tomar muito cuidado sim máscara local aberto aqui o meu local é aberto vocês verem que eu vou até lá tem janela ali tem tudo aberto apesar de eu estar fazendo aqui no lado de dentro mas aqui é aberto onde eu estou então é perguntando se pode fazer com soda líquida pode ser feito com soda líquida também só que a soda líquida ela eu fiz com a soda 99 então você se eu coloquei 350 você vai colocar 700 ml de soda líquida e também me fizeram a pergunta se podia ser com água fria veja bem você pode bater a cenoura com água fria não tem problema nenhum e aí você se puder dissolver a soda ou dissolver dissolver a soda com uma água ou quando você for colocar o óleo você coloca o óleo morno pra acelerar o processo pra ajudar pra dar aquela saponificação legal entendeu pra que fique assim ó então eu consegui fazer isso aqui infelizmente com aqueles gases colocando com água quente com água fria eu não consegui agora não sei se você vai conseguir fazer dessa forma aqui tomara que sim agora por isso que a minha receita tá dizendo água pervente se vocês quiserem tentar vocês podem tentar sim não tem problema nenhum aumenta só um pouquinho eu acho que eu coloquei só 350 de água ah mas eu acho que tá bom vai dar no máximo uns 300 uns 500 500 e pouco ml vocês colocam a cenoura três cenouras médias como eu escrevi lá tá e vai dar certo sim o sabão de vocês aqui ó já tem gente que tá querendo comprar ele assim mesmo mas eu não não vou vou esperar o tempo de cura ver que eu tô pegando ó não tá ardendo a minha mão tá ó não tem parece um bolo gente um bolo tá bom essa é a minha explicação que me foi pedida né até a Denise me fez uma pergunta né Denise gente gente eu vou fazer uma visita na casa da Denise eu vou almoçar com a Denise eu liguei pra ela hoje falei com ela que eu vou lá na casa dela ela mora pertinho de mim tá Denise um beijão pra vocês e assim eu vou fazer também com as outras que morarem pertinho de mim que eu puder ir eu vou fazer uma visita pra gente tirar uma foto colocar aqui no canal tá bom então ó começa a entrar no whatsapp então coloca aí ó eu moro no Rio de Janeiro se você mora no Rio de Janeiro coloca aí teu endereço coloca aí de repente que eu chego de surpresa na sua casa tá certo então esse aqui gente é o nosso sabão de sal alvejante ai André tá uma cor tá outra então gente aqui eu tô a parte de baixo do sabão aqui a parte de cima do sabão tá que fica assim branquinho ó fica tá parecendo um queijo não sei se vocês estão observando aqui bem vou aproximar aqui tá então ele tá no processo de cura ele vai suar essa água bem aí você pega um um paninho um perfectezinho um pano um pano que a gente usa pra pano de chão esses daqui ó eu uso esse aqui o meu já tá até sujo então eu vou secando o sabão esse é o processo dele entendeu eu não vou enrolar ele agora vou esperar um pouquinho mais e dar mais uma suada quando chegar até o décimo dia eu vejo mais ou menos aí sim vou passar o plástico filme e colocar a minha etiquetazinha tá eu espero que vocês gostem vocês façam uso me digam se funcionou realmente a Denise me disse que o sabão que eu coloquei com tiramanchas ficou maravilhoso ela mesmo conseguiu fazer redução pra menor quantidade e ficou muito bom ela fez sabão em pó dele esse também é um forte candidato fazer sabão em pó porém é melhor pra lavar roupa e tirar manchas da roupa tá gente é um sabão de sal alvejante e vai vir uma próxima receita também com sabão de sal mas com outro produto vai ser vai ser mais forte ainda do que esse pelo que eu vou usar tá porque vocês sabem que eu amo fazer sabão de sal porque dá brilho nas panelas e aqui eu ouço tem aquele sabão o apelido do sabão aqui onde eu moro do sabão de sal é sabão abençoado porque a mulherada não gosta de arear panela então pega o sabão só molha assim deixa no fundo da panela porque elas né eu faço aqui também detergente então elas levam detergente e e ela fala assim Andréia ninguém viu tá só eu eu coloco no fundo da panela tem a a irmã esqueci o nome dela mas eu vou lembrar ela trabalha merendeira do colégio e eu dou pra ela sabão ela me dá óleo ela falou ai Andréia que facilidade porque ela já é já tem uma certa idade gente ficar areando panela não é fácil né tem desculpa eu tá tomando tempo de vocês mas eu também gosto de contar minhas histórias né então a irmã Geralda a irmã Geralda que gosta muito do sabão ela trabalha lá no colégio Paulo Freire e é da mesma igreja que eu e ela gosta ela ama muito o sabão ai o que você me der eu aceito porque facilita o trabalho dela então a intenção aqui é facilitar o trabalho de você dona de casa de você doméstica eu tenho muito aqui pessoas que são secretárias do lar né ou as chamadas empregadas domésticas que vem aqui compram e levam pro trabalho delas porque porque ai facilita o serviço a coisa ela anda mais rápido né e a intenção é essa facilitar a vida de vocês tá bom gente se vocês não gostarem também falem pra mim tiver alguma reclamação comentem comigo tá porque aqui eu tô aprendendo junto com vocês tá é tanto tá né então um beijo enorme pra vocês me reclamaram também que o vídeo tava baixo deve ser por causa da música não devo colocar mais esse fundo né vou pedir autorização no youtube pra eu botar um outro tipo de música porque essas músicas não tão vencendo então eu deixo agora um beijão pra vocês tá que Deus abençoe a vida de vocês nós estamos iniciando a semana tenha uma ótima semana beijo pra todas vocês que eu falo e que não lembra o nome Rosa de Pernambuco Arlete de Vitória é Naildes a Fati Ivonete Fatiama a Fátima a Fernanda de Friburgo a Denise que mora em Bangu tá gente quem eu esqueci depois eu mando beijinho pra vocês tá bom que Deus abençoe tá a vida de vocês então gente tem um salmo que a gente gosta muito tem até pessoas que deixam aberto mas aí você deixando aberto só vai criar poeira que ele fala assim aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará salmo 91 verso 1 tá então aquele que habita no esconderijo do altíssimo aquele que está lá em cima a sombra do onipotente descansará então você que crê em Jesus você vai descansar ao lado do Senhor Deus Todo-Poderoso tá se você aceitar o Pai se aceitar o Filho consequentemente você vai levar o Filho e o Espírito Santo junto com você tá certo assim? então que o Espírito Santo de Deus esteja habitando no seu lar no seu coração abençoando cada área da sua vida financeira emocional saúde tá? que vocês tenham saúde tudo que vocês tocarem que sejam abençoados que multiplique que renda tudo que vocês forem fazer façam com confiança em Deus vocês sempre peçam a permissão dele pra vocês fazerem tudo e peço pra ele abençoar que ele lá do alto tá com a mão estendida pra você tá certo? beijão e peço